Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que a gente fez. Foi essa tesoura de poda aqui. Ela é da Tramontina. Ela vem assim, ó. Dessa forma. E aqui tem um parafuso, ó, gente. Precisa tirar esse parafuso pra te poder tirar a capinha aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto. Um parafusinho que vem. E daí ela solta aqui. É assim. Essa daqui é a tesoura de poda profissional com lâmina metálica e cabo revestido com plástico, tá, gente? Não é emborrachado. Ele até é um plástico que parece emborrachado, mas não é. Diz que é só plástico mesmo, tá? Aqui ela tá fechada, tá vendo, gente? Toda fechadinha. Então, pra abrir essa tesoura, tu aperta aqui, ó. Ó. E ela vai abrir total o tamanho dela, tá? A mola dela é dessa forma aqui, ó. Ela tem uma resistência, mas é bem macia, ó. A minha mão é bem pequena, tá, gente, ó. Eu consigo fechar e abrir ela aqui. Mas eu vou colocar o tamanho certinho aqui da abertura dela tudo direitinho, tá? A gente comprou pra cortar galhos, né? De plantas pequenas, né, gente? Eu vou mostrar também pra vocês um tesourão de poda que eu comprei, que daí é pra galhos um pouco mais grosso. Essa daqui é da linha Sweet Garden e a lâmina é em aço carbono temperado, tá? Ó, gente, como ela é aqui nessa parte da lâmina. E aqui é na regulagem dela. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês o ajuste de aproximação das lâminas, que é esse pininho aqui, ó. Porque ela ainda tem uma outra regulagem, que aí tu só desparafusa aqui e regula aqui, tá, gente? Aí eu não fiz ainda essa parte aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o básico aqui da regulagem. Aqui é pra quando tu vai cortar um galho um pouquinho mais grosso. Se tu for cortar galhos mais finos, mais estreitos, tu aperta aqui, ó, e coloca um pouquinho aqui pra dentro, ó. Tá vendo aqui o engate, ó? Assim, ela abre total, ó. Se tu apertar assim, que ela vai pegar ali, ó, naquela pontinha ali, aí ela fica aberta só até essa altura aqui. Então, tu pode utilizar pra galhos mais pequenos, pra não precisar tá abrindo ela toda, né, ó. Que daí ela não abre totalmente. Quando tu vai guardar ela, aí tu fecha ela e torce esse daqui todo pra dentro, ó. Que aí ela fica fechadinha pra não correr o risco de se cortar. Se tu vai guardar numa gaveta, colocar a mão na gaveta pra pegar, tu não te corta. Aqui abre totalmente. Ela tem o cabo anatômico, aqui assim tem as voltinhas pra colocar os dedos, ó. E aqui também, então tu consegue colocar a mão bem direitinho nela, tá, ó. Ela tem formatinho bom pra mão. O corte máximo dela, gente, é 17 milímetros, tá? 1,7 centímetros. Ela não corta um galho muito grosso. E ela é indicada pra galhos verdes, não galho seco. Tipo aquele galho duro, sabe? Tem que ser galho verde. E ela tem um corte preciso, sem rebarba. Eu coloquei ela aqui de volta no pacotinho, mas eu já utilizei ela. E eu posso afirmar pra vocês que o corte dela é lisinho, retinho. É um corte muito bom. Eu tenho uma outra tesourinha dessa que já tá até esmagando os galhos. Mas essa daqui tem um corte muito bom. Bem lisinho. E isso facilita na cicatrização dos galhos, tá? Agora eu vou mostrar aqui o tamanho dela certinho, tá, pra vocês. Eu vou mostrar aqui a abertura que fica de uma ponta a outra do cabo. Ela fica com 16,5 centímetros aqui de abertura. A abertura aqui na ponta é de 6 centímetros, dessa pontinha até esta. Mas lembrando que ela só corta 1,7 centímetros, tá? Ela corta um galho mais ou menos na largura aqui do meu dedo, tá? 17 milímetros. Então, vou fechar aqui pra mostrar o tamanho dela de comprimento. Ela tem 21 centímetros dessa ponta até aqui. E aqui de largura, que é a largura máxima, 6 centímetros. E é isso aí, gente. Queria mostrar pra vocês, se às vezes a gente tem dúvida, né, sobre o tamolanho, o corte e tal. Gostei muito dessa tesoura aqui, gente. Tá aprovada. Bom, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês que eu tenho essa tesoura desde maio de 2021. Que foi quando eu gravei esse vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Hoje é 5 de junho de 2022. Faz um ano e um mês que eu tenho essa tesoura, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como tá a lâmina. Vocês podem ver, ó, que tem uma mancha aqui na lâmina. Que é de usar, tá, gente? Porque a gente até limpa. Meu marido usa o WD-40 quando vai guardar. No restante, ela tá assim, ó, novinha, gente. Ó. Umas marquinhas, pouca coisa. Mas o mais, ela tá bem novinha. Ele sempre limpa, tá? Mas quem usa é o meu marido, né? Ele sempre limpa pra guardar. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou destravar ela aqui. Ela tá na abertura total, ó, tá? E a gente usa mais, assim, ó, tipo essa palmeira aqui, tá, gente? Eu vou cortar um galho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Isso daqui é um galho, ele é bem grossinho até. Pronto. Pronto. Eu quero mostrar pra vocês como fica o corte. Olha só, gente. É lisinho o corte. Até hoje. Um ano e um mês usando essa tesoura, tá? Cortei ali só pra vocês verem como é. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.